Olá, aqui é a Juliane Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Estamos num cenário um pouco peculiar. Por quê, por quê, por quê? Michel está fazendo uma live, uma webinar, lá na sala, com os sócios dele. E a gente está trancado com as crianças aqui. Estamos tomando café da manhã, dentro do quarto, todo mundo. Já comeu. Minhas minhas já comeu. Estou comendo avocado toast, que é uma fatia de pão integral. Estou com fome, estou aguando. Abacate amassadinho com sal e pimenta do reino. E o ovo da mimim, que tem receita aqui no canal. O Michael está comendo waifu, queijo e fruto e leite. Na verdade ele não está comendo, né? Come, filho. Hum, que bom. Gente, não tem como esperar pra ela pra tomar café. Tomei café porque acho que ela estava se maquiando por uma hora. Aí eu resolvi tomar o café. Entendeu? Mentira que eu estava me maquiando pra ficar bonita pra vocês. Gente, ela não sabe que ela é bonita já. Ai, que linda. Obrigada, meu amor. Mas eu me sinto bem em acordar e me maquiar. Mesmo assim, se eu estiver em casa e não fizer nada, não gravar, não ver ninguém, só ficar em casa eu não me maquiei não. Mas às vezes até eu me maquiei. Porque eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais disposta. Começa o meu dia bem. Então agora eu vou comer. Servidos? E hoje aqui no canal terá uma coisa que vocês têm me pedido muito. E eu tô com medo. Tenho que confessar, tô com medo. Michel vai cortar o meu cabelo. Gente, eu tô com medo. Né, filha? Fala, não deixa a mamãe. Não deixa a mamãe. O que que isso vai virar? O que que você tá pensando disso? Vai dar um desastre. Eu tô com medo, gente. Eu tô pensando aqui, se eu deixo, se eu não deixo. Fique aí, que vocês verão. Nossa, ela tomou um susto. Será que eu deixo? Desculpa, filha. Será que eu deixo ele cortar meu cabelo? Gente, olha a unha dela. Ela que fez. Eu que fiz. Vocês querem saber como que eu faço a unha? Nessa quarentena, gente, a gente tem que se virar. Você gostou? Gostei. A minha tá assim... Eu que fiz cutícula, eu que fiz tudo. Ela devia fazer um vídeo como faz unha de Juliane Almeida. Mas você lembra aquele vídeo que a gente fez unha de Minion? Aham. Era o terceiro vídeo do Kids. Kids, é. Vou botar aí no card pra vocês verem aqui na descrição do vídeo. E a gente também tem que fazer o vídeo reagindo pros vídeos. Reagindo os vídeos antigos seus. Vai ser bem legal. É. Vai ser bem legal assistir esse vídeo. Então não saia daí que em breve, Michel, cortará o meu cabelo. Acabei de tomar banho, que eu quero que o cabelo fique lavado e seco pra ele cortar, porque ele não sabe, né? Cortar. Se tiver sujo, pode ter alguma ondulação. Se tiver molhado, eu acho que vai ser pior. Você vai ajudar a mamãe ou o papai? Você vai? Essa chupeta é da maninha. Essa chupeta é da maninha. Eu vou ensinar a miminha agora a pintar a sobrancelha, que eu vou dar um kit a ela. E ela tá super interessada. Vamos lá. Vou fazer em uma sobrancelha e você faz na outra. Ó, o kit de marronzinho. A sobrancelha dela é falhadinha no final e no início. Então a gente tem que pintar onde tá falhado. Pode ser um pincel chanfrado ou assim, ó. Diagonal ou topo reto. Vamos molhar aqui. E a gente vai pintando onde tá falhado. Não pode ser muito marcado pra não ficar artificial. As pouquinhas eu vou ensinando mais coisa pra ela. Quem aí gosta de frutas? Hora de cortar as frutinhas, deixar já na vasilha. O pessoal aqui é meio preguiçoso, entendeu? Se não tiver cortado, quase dando na boca, eles não comem. E aí, como é que foi o webinar? Foi bom, foi legal. Trocar o lixo aqui, aqui é assim, entendeu? Home office ali atrás, família aí. A gente trocando o lixo. Foi tudo bem, foi tudo bem. Daqui a pouco a gente bota aí, a Juliane bota aí pra vocês o link, pra vocês conhecerem, que é a nova maneira de... Que o mundo vai começar a viajar, vai ser de outra maneira agora. Ela foi, a maneira de viajar foi reinventada através dessa companhia que você viaja, quanto mais você viaja, mais de graça você viaja e você ainda faz dinheiro com isso. É um negócio assim... Pode trabalhar de casa, né? Pode trabalhar de casa, é muito legal. A gente conta de até 70% das viagens. É, até 70%. É muito legal. Vou deixar o link meu aqui na descrição do vídeo ou aqui no card pra vocês ganharem um passaporte. Você tem 30 dias pra usar o passaporte e fazer uma viagem com desconto. que você pode marcar essa viagem mais pra frente, tá gente? Que a gente sabe que agora a gente tá num momento aí, mas pode ser pro final do ano, pode ser pra 2021. Mas tem 30 dias pra comprar. Tem 30 dias pra você planejar, comprar e aí, ok, vou fazer carnaval do ano que vem, vou pra Guaraparia, vou pra Búzios, no Rio de Janeiro. Aí você já pode planejar. Show. Mamãe, né? Vem, vem. 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 Viajar é legal, né? Ai, que saudade de viajar. Esse é o perno da Times Square. Viajar é abrir a porta pro mundo, abrir a mente pra novas vivências, novas pessoas, novos horizontes. É ir criando uma bagagem pessoal de cada lugar que você foi. Quando começa a falar em viajar, eu já fico ansiosa. Já lembro da minha família, todo mundo planejando umas férias pra gente viajar. Já quero pesquisar tudo na internet. Ai, que saudade de viajar com a Trevine. E você também já pode começar a planejar a sua viagem agora, com o Passaporte Trevine. Aqui no link na descrição do vídeo ou na minha bíblia. Com ele, você tem acesso à plataforma MyTrip 360, que te dá até 70% de desconto nas suas viagens. Agora é a vez da melancia, que é a preferida de Michelle. E eu. E Mimi também. O Michael gosta muito de morango e manga. Uva. Eu gosto de morango, melancia, abacaxi. Eu gosto de fruta. Eu gosto de uva, melancia, abacaxi, tangerina, laranja. Eu não gosto muito de morango, mas eu gosto de tudo. Enquanto eu tô dando o lanchinho, o pãozinho pro Bido, o Mimim tá lá fora pintando. Quero mostrar pra vocês. O Michael lancha assim, ó. Mandando pra lá, pra cá. E outra dele, colocando o pão na boca. Foi a melhor forma que eu achei pra ele comer bem. Entendeu? Porque deixa ali, e se não tiver televisão, ele não come. Se com a televisão, ele demora. Foi a melhor forma. Eu vou atrás dele, dou o pãozinho na mão dele, ou na boca dele, e ele põe. A princesa já mamou, né, filha? Fala, eu sou uma princesa muito linda, pessoal. Eu tô cada dia mais gordinha, né? Oi, pessoal. Adoro a câmera. E aí eu tô fazendo som. Faz somzinho, pessoal. Eu faço som, já. Enquanto ele mastiga, mostro o mimim pra vocês. Olha que lindo! Oi. Que lindo! Fala o que você tá pintando aí. Ah, eu só tô pintando... É, eu acho que o filme se chama Up, né? Hã? Up. O que é que é o filme? Não lembro do filme. O filme se chama Up. Aí é sobre uma casa que flutuou com balões. Aí eu tô tentando, né? Fazer. Fazer. Então, daqui a pouco, eu mostro pra vocês o trabalho da mimim. Tá ficando lindo já, eu acho. E ficou pronto o quadro da mimim. Ela vai mostrar agora. Nossa, que lindo! Ela tá fazendo cada quadro lindo. Olha os detalhes. Parabéns! Tem que assinar. Você assinou? Não. Tem que assinar. Vale! Tô com medo. Tô com medo. Chegou o momento tenso. Gente, eu não sei pra que eu fui inventar essa brincadeira. Não sei. Mas ainda bem que não sou eu. Não, não corte meu filho do cabelo. Gente, boa sorte, viu? Vou reservar pra você. Bom, vai. Vamos lá, hein? Olha, tira uma foto. Tamanho do cabelo. Olha. Tá gigante, gente. Vai, foto. Tá gigante, vamos. E atrás. Tudo vai dar certo. Tudo ficará bem. Não teremos problema nenhum e seremos todos felizes para sempre. Você quer como? Você quer picotado? Faça picotadinha assim? Fio reto. Fio reto. Reto? Pode fazer meio devastado assim na ponta. Fio reto. Como é que você prefere? Ai, meu Deus. Chega pra frente. Vamos lá, hein? Vamos começar, hein? Sem brincadeira. Michel Fio reto. Nossa. Pai, é muito. Vamos ver o quê? Dois dedos, pode ser? Dois dedos só. Meu Deus. Aqui, tá bom? Yasmin, não me deixa nervosa. Pai. Tô jogando aqui no chão, é pra você? Não me deixa nervosa. Peraí, eu vou... Não, eu tenho que separar assim pra não ficar... Porque aí eu não tenho problema, entendeu? Tô cortando seu cabelo. Tô cortando seu cabelo. Vai, deixa eu laver, deixa eu laver. Não, não, não. Michel! Michel! O que que você fez? Calma, é porque eu tenho que se fazer uma devastada. Uma devastada assim aqui. Mãe. Aí, vai. Olha pra frente, olha pra frente. O que que você fez com uma bebella? Mãe, calma. O que que você fez com uma bebella? Michel! 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 Michel sabe tudo, rapaz! Deixa eu ver. Eu sei tudo. Foi pegadinha do malandro. Olha o Michael. Olha o Michael. Foi a pegadinha do malandro. Eu já me arrependi. O que que você fez com uma bebella? É. 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 Deixa eu botar pra frente. Gente, eu não achei dessa brincadeira. Eu quero ver meu cabelo. Tá meio torto. Eu vou ter que corrigir. Olha aqui. Tá muito torto. Muito torto. Né? Ó. Gente, ela chorou mesmo. Dá pra ver uma lágrima que tava aqui, ó. Cara, meu pai fez assim, ó. Pronto, ó. Deu um caimento aqui, ó. Tá vendo? Uma caidinha. Ó. Só nessa parte da frente do cabelo, aquela parte de trás, eu deixo reto. Feio reto. Normalmente, eu costumo cortar o meu cabelo. Entendeu? Porque a cabeleireira gosta de tuzar o meu cabelo. E eu gosto dele grande. Gente, cheguei a chorar. Quando eu vi aquilo que ele fez. E você tá rindo, garoto? E você tá rindo? Tá escovando o dente? Com a escova do papai? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa confusão. Eu não gostei não, viu? Ele ficou me abraçando depois. Nossa, se fosse o meu cabelo, eu ia morrer. Aqui do lado tem várias playlists que você pode gostar aqui do canal, mais conteúdo. Curte esse vídeo, se inscreve, aciona o sininho pra receber todas as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais um vídeo de mulher. Tchau, tchau!